Cai no Enem. Você tem aí duas pessoas com um muro no meio. Elas conseguem bater um papo tranquilamente, mas uma não é capaz de ver a outra. Por que isso acontece? Existe um fenômeno físico chamado difração que corresponde ao alargamento da frente de onda ao passar pela borda de um obstáculo. Mas como isso vai acontecer? E aqui vem o fenômeno da difração. Aqui de verde a gente tem as frentes de onda da luz, mas na hora que chega aqui você observa que a luz tem uma largada na frente de onda aqui, mas não tanto. Por que isso acontece com a luz? O comprimento de onda dela é muito pequeno. É da ordem dos 500 nanômetros, ou 500 vezes 10 a menos 9 metros. Já o som está com seu comprimento na faixa de 1 metro. Para ele, esse obstáculo já não é tão grande. Assim, a frente de onda do som consegue se alargar de tal forma a conseguir atingir o sujeito aqui do outro lado. E eles conseguem bater um papo. Aprende. Compartilha.